Salve tio Chico, beleza? Oi Marco! Quero dar o meu relato aqui e gostaria muito da sua opinião Eu tenho uma Intruder 125, é minha primeira moto Eu atualmente só trabalho com um aplicativo de entrega E eu tive alguns problemas nas últimas semanas Na qual eu fiquei na mão com essa moto Porque ela já está muito velha Eu peguei uma moto segunda mão Usada por mais de um dono Era a única que eu conseguia pagar no momento E me serviu por muito tempo Até comecei a trabalhar só com um aplicativo Na qual ela me deixou na mão Então Eu optei por Alugar uma moto Desculpa falar o nome da empresa Mas é que é É muito crucial que seja dito o nome dessa empresa Sim, não tem problema Eu fiquei com a moto por dois dias Dois ou três dias E eu devolvi Porque eu não queria morrer No caso Eu adquiri o plano Da Pop 110 Eu não queria a TVS Sport Fiquei esperando uma cacetada de tempo Até me entregarem a moto E quando me entregaram Falaram que não tinham a Pop E que me entregariam Uma TVS Sport Como eu adquiri um plano De um produto Eu esperava o produto minimamente decente Eu fiz vídeo Eu tenho Fotos também Dessa moto Como foi me entregue Só que como eu já tinha praticamente perdido O dia de trabalho Eu gostaria de fazer Com o meu trabalho E eu aceitei a TVS Sport E eu saí Eu vou falar rápido Dos pontos positivos Que eu tive Comparado a minha primeira moto Que foi a Intruder 125 Tá bom Cara, é uma moto muito esperta A TVS Sport É uma moto muito esperta Ela responde muito bem Eu comparado a Intruder 125 Eu achei ela bem confortável Poderia ser um pouco mais Mas tipo assim De zero assim Eu achei uns 70% 80% confortável Muito econômica Com a média Que eu consegui tirar Assim Foi uma conta bem Porca Então a média Pode variar um pouquinho Mas assim Por baixo Deu 45 48 litros Ou 48 km por litro Então assim São pontos positivos Porém Eu preciso dizer Sobre a Motuin especificamente Como empresa Cara Eles fazem um serviço Muito porco A manutenção é horrível A moto Ela estava com pouco freio Eu peguei uma moto Que ela vazava É Porque Eu enchi um pouco No dia que eu peguei ela Coloquei pouca coisa Assim que ela pegou a reserva Eu enchi o tanque E assim que eu enchi o tanque Eu fui realizar O fim de uma das entregas Eu chegando na entrega Quando eu voltei para a moto Eu vi que tinha assim Estava vazando pelo tanque Pela parte de cima do tanque Gasolina E não era pouca vazando gota Era vazando Muita gasolina Eu falo assim Cara Isso vai pegar fogo na minha mão No dia seguinte Entrei em contato Com No aplicativo Solicitei O cancelamento Perdi o calção E eu vou atrás disso Porque eu já estou em contato Com meu advogado Mas eu queria deixar Esse relato Porque assim É uma moto Honesta Eu acho Assim pelo preço Vamos colocar ela De A vista E eu vou colocar Que eu entrei em contato Para saber quanto ela ficaria A vista A vista ela fica Além dos 10 mil Mais 3 mil Então ela fica Em torno de 13 mil Com documentações Todos os encargos Não sei o que é Especificamente Porque eu não cheguei Até o fim Porque eu não tenho Esse dinheiro à vista Mas Pelo que eu entendi Fica em torno de 13 mil reais Pela conversa Que eu tive Com O atendente Da Motu E para uma moto É caro Mas assim Ela é uma entrega legal Se você for manter A manutenção Você próprio Cuidar dela Bonitinho Etc Eu acho que é uma puta Moto honesta Porque ela é muito Econômica mesmo Muito econômica Comparado a minha Intruder Que está fazendo hoje Seus 30 km por litro Chorando É uma moto Muito honesta Então Eu queria muito Deixar meu relato De péssima Indicação Eu não indico Para quem vai Alugar a Motu Para quem vai Comprar Seja no plano De pagar A entrada de 2 mil Pagando as parcelas Mas para a Moto Sessui Você cuidar dela Porque a Moto Não faz questão De cuidar Eles entregam motos Podres Já de início Da Contratação do plano Não entregaram Uma moto decente O freio Como eu disse Não funcionava O tanque Estava com esse problema De vazar muito A gasolina Muita mesmo Fora o problema Crônico Que eu não sei Se é crônico Ou se é por falta De manutenção Eu tenho a impressão Que é por falta De manutenção De marcha Pular E cair Cair para o neutro Cair da terceira Para a segunda Da segunda Para a primeira Já chegou a acontecer De dar até Aquela travada Quando você abaixa A marcha E nem tinha como Ter abaixado a marcha Pois eu estava Com o meu pé Embaixo da alavanca E não em cima Sendo que A moto Sobe marcha Para cima E desce tudo Para baixo Sendo a última Para baixo O neutro Então fica meu relato De péssima experiência Com a empresa Motu Eu gostaria muito Que você desse A sua opinião Bom Marco A minha opinião É que você Está exigindo O que você Está pagando Você está certíssimo É o seu relato Eu não duvido disso Não duvido mesmo Mas Ainda assim Eu continuo Recomendando A modalidade De aluguel Porque É o que faz Muitos brasileiros Não entrarem Na cilada De se endividar Mas Com essas Observações Eu achei muito Importante Deixar todo o áudio Do Marco Para que vocês Tenham senso crítico De exigir Como o Marco Ele exigiu O direito dele De ter um bom Atendimento Então fica aí O alerta Motu Que está prestando Serviço de aluguel Que tem que ter A manutenção adequada Pode ser uma situação Pontual Que aconteceu lá Com o Marco Pode Mas isso que sirva De alerta Motu Para ela ficar atenta Aos prestadores De serviço Eu não sei Como é que é O esquema deles De manutenção Porque se eles estão aí Se dispondo A alugar moto Que dêem segurança Aos seus clientes Afinal de contas Eles têm um contrato E esse contrato Tem obrigações Também da parte deles De entregar uma moto Segura Qualificada E toda manutenção Que seja feita Da melhor forma possível Porque essas pessoas Estão alugando Eles são clientes Eles estão pagando Por isso Então Marco Eu acho que qualquer tipo De observação Como você fez É excelente É importante É necessária Mas eu Também Quero deixar claro Reforçar Que eu acho Muito importante Para quem está começando Para trabalhar Com aplicativo Que alugue moto Exatamente Exatamente Para entender A viabilidade Desse trabalho Que é um trabalho Perigoso Não é fácil Tem gente que acha Que trabalhar Nas duas rodas É fácil Não é É perigoso É cansativo É sofrido Então Então antes Antes de você Fazer qualquer tipo De gasto Ou levantar Uma dívida Num financiamento Sem entender Se você está Apto A trabalhar Ou se você Realmente tem É Coro Para aguentar Trabalhar Com duas rodas Você aluga Uma moto Faça o aluguel De uma moto Não somente Pela Motu Mas qualquer outra Empresa que ofereça Esse tipo de serviço De forma decente E com contrato Nada de boca Tá galera Contrato Empresa que tenha Contrato Que você pague E que você tenha lá Contrato Com regras claras Tá Faça isso Antes de você Seguir com Um financiamento Ou uma dívida Porque muitas vezes As pessoas Como já teve gente Aqui no canal Que pagou Trinta mil reais Num apop Ao invés De fazer o aluguel Da moto Hoje tá com uma dívida Se a moto Se sofrer algum sinistro Com a moto A moto Vale treze E ainda tem Uma dívida De financiamento De mais De Pra chegar Trinta mil reais Porque contraiu Uma dívida De trinta mil reais E a moto Vale sei lá Quinze Treze Vamos botar Que tem quinze Dezessete mil reais De dívida Mais ou menos Ou mais Entendeu Porque foi mais de Trinta mil reais Com tudo Então é isso Que vocês tem Que fazer a conta Antes de se endividar Faça o teste Alugando a moto Por noventa dias Seis meses Porque é uma forma De você evitar Qualquer tipo De dívida E se você se adequa Ou não Com esse tipo De trabalho Que é um trabalho Muito custoso E perigoso Não pense que é fácil Trabalhar com entrega Não é fácil Por isso que a gente Tem que dar muito valor A esses caras Que trabalham Tem muita gente Que trabalha Sustenta a família Em cima das duas rodas E corre risco Constante Fora os custos Pra manter moto Então se você Já vai logo Comprar moto E se endivida Sem entender Se você está Se esse tipo De trabalho Você se adequa Não faça isso Então alugue Mas retorno Pro que o Marco Falou O Marco Ele está certo Ele está fazendo Críticas Porque é o direito Dele de consumidor Marcos Busque seu direito Comprove Tenha provas Entre na justiça Pegue seu dinheiro De volta Faça valer Cada direito Seu Como consumidor Porque é uma Prestação de serviço Se a Motu Não está prestando Serviço Da forma adequada Você tem direito De ter o ressarcimento Do valor Que você pagou E um beijo Obrigado pelo relato E que fique claro Para todo mundo E a Motu Que preste atenção Na prestação Que fique atenta A prestação Do seu serviço E a Motu E a Motu Fú-Fú-Mento, Mento, Fú-Fú-Mento Vais a fú-Fú-Mento, Fú-Fú-Mento Injustice to know Fú-Fú-Mento, Fú-Fú-Mento Mento, Mento, Mento Fú-Fú-Mento, Fú-Fú-Mento Fú-Fú-Mento